Nesse vídeo eu vou te mostrar como rastrear qualquer celular em qualquer lugar do mundo, não somente no Brasil, e vai ser útil em quais situações. Por exemplo, se você perdeu o seu telefone ou o seu amigo perdeu o celular e está querendo rastrear para saber onde ele está, ou teve o celular roubado, ou para rastrear uma pessoa que esteja perdida, beleza? Detalhe, eu não estou falando aqui de espionagem, de você rastrear alguém sem o consentimento dela. Até porque se fosse fácil e simples assim, todo mundo sairia rastreando todo mundo. Vai ser útil nessas situações que eu mencionei, beleza? E você vai poder rastrear aqui, especialmente qualquer celular Android. Então, utilizando somente o Google Maps e a conta do Google. Como que você vai fazer isso? Dá para fazer pelo computador ou pelo celular? Eu vou fazer pelo celular porque eu acredito que fique mais fácil. Você vai baixar para o seu telefone esse aplicativo chamado Encontrar Dispositivo. Se você quiser fazer no computador, é só você pesquisar no Google o termo Encontre Meu Dispositivo, que também vai te levar para esse site para rastrear o celular. Então, com o aplicativo baixado, se você não tem, acesse o link aqui na descrição e baixe para o seu celular. Com o aplicativo baixado, o que você vai fazer? Abre o aplicativo aí no seu telefone, observe um detalhe. Aqui abaixo, mostrará um e-mail. Esse e-mail mostrado aqui é o e-mail que está vinculado com o seu celular. Como você está com o seu celular aí na mão, você provavelmente quer rastrear outro celular, já que o seu celular está aqui na sua mão. Se você quiser rastrear outro telefone que também esteja logado com a mesma conta de e-mail, com o seu e-mail, que está vinculado com esse celular seu aí, você pode estar clicando aqui em Continuar com a sua conta de e-mail mesmo, que na próxima tela serão listados os dispositivos que você quer rastrear. Agora, se você quer rastrear uma outra conta, um outro celular que está com outro e-mail, você vai clicar aqui em Fazer Login como Convidado e é o que eu vou fazer aqui. Agora vai pedir aqui o e-mail da conta que está vinculado com o celular que você está querendo rastrear. Então você vai informar o e-mail aí, com o e-mail informado, agora o próximo passo vai pedir a senha daquela conta de e-mail. Por isso, precisa do consentimento do outro usuário, porque somente ele vai ter a senha para passar para você. Com a senha digitada, você vai clicar aí em Próximo e olha só o que acontece. O Google Maps mostra em tempo real aqui a localização do celular e até mesmo a rede Wi-Fi que ela está conectada. Se ela estiver conectada em uma rede Wi-Fi. Através daqui você consegue fazer várias coisas, mas tem alguns detalhes que você precisa saber para que esse rastreamento funcione perfeitamente e eu já vou falar. Aqui você consegue ver o nome do aparelho, a rede Wi-Fi que está conectado, o quanto resta de bateria e você tem algumas funções, como por exemplo, essa função de reproduzir um som vai fazer o celular que está sendo rastreado tocar bem alto. Mesmo que ele esteja no silencioso, vai ser tocado uma música bem alta nele. A função de proteger o dispositivo permite que você digite uma mensagem aqui nesses campos que será exibida na tela de bloqueio do celular que está sendo rastreado. Por exemplo, se alguém achou o celular, clicar no botão para visualizar a tela de bloqueio, vai ter uma mensagem escrita. Você pode estar deixando, por exemplo, um número de contato para que a pessoa entre em contato com você. Voltando aqui, você também tem a função de limpar o seu dispositivo, que vai apagar absolutamente tudo. A sua conta vai formatar o seu celular para proteger os seus dados. Mas antes, você precisa saber que ao limpar o dispositivo, você não conseguirá mais rastrear o celular, porque a conta do Google deixará de estar vinculada com ele. E para que o rastreamento funcione corretamente como você está vendo aqui, mostrando exatamente o endereço onde o celular está, o celular que você está querendo rastrear precisa estar conectado na internet e com a localização ativada. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo no próximo vídeo e valeu!